Aqui no canal é dia de tag Oi gente, tudo bom? Hoje eu trouxe uma tag, essa tag eu vi lá no canal do Dins É um canal, ele é até um autor, se eu não me engano Ele escreveu alguns livros ou um livro É um canal, ele é espanhol, é um canal espanhol O nome da tag é 20 Books Tag, ou a tag dos 20 livros E eu espero que vocês gostem A primeira pergunta da tag é livro favorito E alguns de vocês já sabem quais são os meus livros favoritos E pra representar eles eu trouxe o Morro dos Ventos Livantes Que é um livro maravilhoso, incrível, escrito pela Emily Bronte Pergunta número 2, o último livro que ganhei? O último livro que eu ganhei foi esse aqui Já mostrei pra vocês, de dia dos namorados E os cientistas E em breve eu vou fazer um vídeo pra mostrar ele direitinho pra vocês Pergunta número 3 Autor que você tenha todos os livros Eu não tenho todos os livros nesse autor Mas é o que eu tenho É... uma quantidade de obras aqui em casa, né? Que é o Gabriel Garcia Marques Eu tenho 8 livros dele E pretendo ter todos A série de livros favorita Pra não ficar repetindo Harry Potter, né gente? Eu trouxe essa série aqui, ó Que é a série de Sherlock Holmes Nessa edição maravilhosa na Nova Fronteira É... capa dura E a diagramação ótima E aí vem algumas histórias e alguns contos de Sherlock Holmes A Duda do Book Addict lá tá fazendo um projeto de leitura de Sherlock Holmes E aí eu vou deixar o link aqui embaixo Caso alguém queira participar Livro que estou lendo agora Estou lendo agora Jane Eyre E estou amando Gente, eu tô apaixonada por essa história Como escreve bem Como escrevia bem, né? Charlotte Bronteira Livro que o final te decepcionou É... O livro que eu consegui lembrar E que também tá aqui em casa ainda É esse aqui Me decepcionou um pouco Não só o final, mas Vamos enrolar, né? Da história em si E tá rolando sorteio desse livro E eu vou deixar aqui nos cards Caso alguém queira participar Próximo livro que eu vou ler Próximo livro que eu vou ler É esse aqui Além do espaço de nós mesmos Esse é o livro que eu vou resenhar No projeto Autores Brasileiros É... Vou deixar o card aqui Se eu ainda puder deixar Caso contrário Eu deixo aqui no box de descrição Pra vocês conhecerem um pouquinho a apresentação E o último livro que eu resenhei Nesse projeto É um projeto bem bacana Livro que eu tenho há mais tempo na estante Que eu nunca li Gente, eu não sei há quanto tempo Que eu tenho esse livro aqui na minha estante Deve ter uns 5 anos Muito tempo mesmo Eu comprei esse livro na promoção Do Marino Porque ele tava bem... Bem famosinho na época E eu nunca li É... Ficção científica E eu acho que deve ser interessante, né? Mas até hoje tá esperando Um livro que você adorou ler Quando era criança E eu tenho aqui Esse Para representar toda a série dos caras Quem não leu, né, gente? Pedro Bandeira A série dos caras A Droga do Amor A Droga da Obediência Assim, foi um livro que eu li Na minha adolescência Que eu amei E eu indico pra todo mundo aí Que tem irmão Conhece algum adolescente aí Nessa fase Entre seus 10 anos 11, 12 Esse livrinho aqui É muito gostosinho de ler E foi a partir desses livros E da série Vagalume também Que eu comecei a... A sentir o prazer da leitura Livro que não pôde terminar Não é que eu não pude terminar Porque ele me impediu de terminar, gente Fui eu mesmo que me impedi Esse livro pra vocês verem Onde é que tá a marcação Ó Eu li boa parte dele E não sei por que parei O Tribunal das Almas De Donato Carrice Esse livro é muito bom E ele escreve muito bem E eu abandonei Não sei por que E aí eu vou ter que voltar do zero, né? Porque o ritmo, né? Você vai tomando o ritmo Da leitura E aí se você pega na metade Meio que Desfriou, né? Então eu vou Retomar esse livro do início Eu acho que tava muito bom Muito bom mesmo A minha HQ preferida Eu não tenho costume de ler Muitas HQs, né? Mas a minha HQ preferida Foi o que eu ganhei de ler Sabe? Meu maridão Que é essa aqui Habib Ela é linda A história é tocante É uma história muito triste Mas é De uma delicadeza tão grande E o Craig Thompson Tem um traçado Tem um desenho tão bonito É muito linda, gente É muito bonita essa HQ É muito bonita mesmo Eu vi a Ju do Cantinho de Oliveira Fazer um vídeo sobre livros Que são pouco comentados no YouTube E ela falou desse livro E ela falou que é como se fosse O Conde de Monte Cristo É como se fosse O Conde de Monte Cristo Moderno, né? Contemporâneo Que é O Prisioneiro da Sorte E aí eu comprei Gente, foi uma surpresa Muito agradável O livro é bem gostosinho E eu devorei Ele é bem grossinho Ele tem 510 páginas É muito maravilhoso Recomendo Autor que nunca leu nada dele Mas pretende ler em breve Tolkien, né, gente? Eu quero começar pelo Hobbit Nunca li nada de Tolkien Que vergonha Clássico preferido Meu clássico preferido É Madame Bovary Do Gustavo Albert Que eu tenho nessa ediçãozinha aqui Mais velhinha Mas eu gosto muito dela Não sei porquê Eu gosto muito dessa edição E, gente Eu não sei que folha é essa Eu não vejo mais livros Sendo feito com Esse tipo de folha Mas ele é tão cheirosa Parece que alguém passou perfume Ai, adoro essa ediçãozinha Eu adoro esse livro Eu adoro essa história Muita gente odeia a Emma, gente A Emma, tudo bem Emma não vale nada É que a história Ela não vale nada Mas eu gosto dela Livro que todo mundo deveria ler 1984 De ó de ó Todo mundo deveria ler esse livro Porque, gente É um livro antigo Mas é um livro antigo Que nunca foi tão atual Eu li, assim Um fôlego só Muito bom E é um livro Muito reflexivo E ele aborda questões Muito atuais 17 Um livro que te fez chorar E aí eu vou trazer O livro que me fez chorar Rio de lágrimas Que foi Como eu era antes de você E Gente, eu não sei Por que eu me apeguei Tanto a esses personagens daqui E Não sei o que aconteceu Não sei se foi a escrita Da Jojo Que me Me motivou Ela escreve muito bem E aí eu Chorei muito, gente Eu me acabei de chorar Lendo esse livro Livro que te fez sorrir Muito Harry Potter e a Beda Filosofal Esse livro me fez sorrir É um livro muito gostoso É um livro muito Amorzinho Tá um quentinho no coração Adoro essa série, gente Tô totalmente apaixonada Autor que você admira E aí eu trouxe essa edição Velhinha aqui Que eu tenho De As Meninas Da Elisa Fagundes Telles Eu admiro muito Eu já vi inúmeras entrevistas dela No YouTube E Ela ainda é viva Tá E ela é uma autora Mulher Brasileira E eu Admiro muito Gosto muito da escrita dela Gosto muito do jeito Que ela escreve Sem Sem Muito floreio Mas de uma forma poética As histórias Que a Lígia Cria São Incríveis E Admiro demais Esse aqui eu comprei Um sebo Tá bem velhinho mesmo Eu queria ler a edição nova Porque a edição nova Que saiu pela Companhia das Letras A Lígia fez uma correção Ela acrescentou Alguma coisa na história Que eu não sei o que que é Então eu queria ler assim Com essa edição nova Ou Ler aqui E aí depois comparar Pra ver o que foi Que ela acrescentou na história E por último Um livro que me marcou E um livro que me marcou muito Porque eu fiquei muito chocada Com essa história É uma história real Que aconteceu aqui no Brasil É esse aqui Que é o Holocausto Brasileiro É um livro documentário Ele foi vencedor do Prêmio Jabutinho Tem um documentário na internet Eu já deixei disponível Acho que em algum vídeo Mas se quiserem eu deixo aqui de novo É um choque de realidade As histórias que acontecem aqui É de brulhar os tomos Gente, você pensar Que o ser humano é capaz de Tanta barbárie E me marcou Porque me chocou muito Saber Que aqui do nosso lado Estava acontecendo Fatos tão absurdos Então foi isso, gente A tag de hoje Foi essa E Eu não vou taguear ninguém Se eu tô só à vontade Caso alguém queira responder Só depois Comenta aqui Que respondeu Pra eu poder ver lá As suas respostas Beleza? Então Até o próximo vídeo Beijão Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho